Rapaz, o negócio é sério aqui, o menino tentou pegar o meu bumbum Esse manto é muito bonito Eu quero vestido, camisa, gorra mesmo E toda a nação pode ficar feliz Que eu estou vindo para merengar e cruzar muitas bolas Olá, amiga Amiga, meu soco na tua barriga Onde está aquele jogador Pará? O Pará, ele saiu correndo aí, tem umas duas semanas Pará, você tá aqui? Oh, nein E aí, Blade? Amiga, arrombada, que legal te ver, amiga Peraí, você falou arrombada? Ah, então, não vamos nessa Olá, professor, é um prazer conversar Já meritei com tua voz Com você e eu queria, impossível, dizer... Você pode parar de falar? Já cheguei, Antônio, como está a velocidade? 35 Aumente Ok Continua, caralhos O do bodem arrombada Bem-vindo Duncan O que você falou? Olá, coroa arrombada Bem-vindo aqui, pessoal Olá, outro coroa arrombada Olá, roda arrombada E aí, Blade? Como tá? Beleza Me ter arrombada Tudo bom, amiga? Tem alguém da minha altura? Olá, amiga, como vai? Pires arrombada Rafael, dá um walker Dá um walker É isso? Valeu, valeu Ele deu, ele deu Já a primeira bola pra ele Olha o Blade Minha Nossa Senhora já deu o primeiro chapéu Dá o cinturo chapéu Mandou o Moldefoca Tomou a falta A bola sobrou pro Gabigol Onde paga o goleiro? A primeira jogada do jogo Já deixou todos os meus pelos mais íntimos levantados Beija ele Tem que beijar esse homem A primeira jogada do Rafinha Black Runner Mandou o chapéu Mandou o Motherfucker Primeiro chapéu Segundo chapéu Motherfucker Tomou no supapo A bola sobra pro nosso Gabigol De paga o goleiro Deu um negócio desse E o golpe do Novadeus Gabigol Nossa Senhora Rolando da vaca do nosso Rafa E a roubada cruzou na área Tira A zaga bateu o Gabigold Da vaca roubada Linguinha pra equilibrar Cruzamento na área Assistência do Choroso Batida do Gabigold Vamos acordar Vamos acordar Opa Que isso papo Vai pra onde major? Olha a triangulação Rafinha Gabigold Speed Olha esse cruzamento do Rafinha Isso Tem que ilustrar Tem que ilustrar a chuteira E rapaz Tem que limpar uma roubada ali Que eu acho que rolou Uma vinta meia de abacate Dançado a roubada Dançado a roubada Não me olha errado Que eu te dou uma merengada Dançado a roubada Dançado a roubada Não me olha errado Que eu te dou uma merengada Ganta a roubada Fala Blade Não você está com bafa Que coisa feia Olha a parede Passa um pouco dessa boa Bora Vamos com essa roubada Curtiu pro Michael Deixou ali pro Rafinha Rafinha Bixinha no caneta Olha a mamãe Melody É penal Olha aí Eu pensei que tinha sido uma caletada Não foi Bora Blade Bora Rafinha Bora Rafinha Merengue Bate no peito Bate no peito Arrombada Vamos arrombada Vamos tu lá Vamos arrombadinha Estou muito agradecida Porque estamos no caminho certo Eu queria aproveitar Para falar Uma grande poesia da Alemanha Que diz Que traduzindo diz Secador idiota vai dormir muito mal Amanhã vai acordar mais puto Ainda porque tem leituras ao pilar Valeu Eu já estou preparado Olha Aia 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 Bota forte no imposto Aia 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 Eu aprendi Karatê na Alemanha Aia Aia Se não vale arrombada Eu vou passar na minha velocidade Agora eu gosto Toma arrombada Toma arrombada Rafinha Vem cá Vem cá Olá torcida Me lava Me lava Me lava Me lava Rafinha Quantos caranguejos tu comeu hoje? Cinco Ai Foi difícil de sair da bunda Meu moral Já viajei o mundo todo E nunca vejo em minha vida Um grupo de arrombada Tão conhecedor como vocês Sabe o que eu quero dizer? Vocês são pica Rafinha 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 Me lava arrombada Você nem sabe fazer isso amiga Obrigado professor Arrombada 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 Ai menina Ai menina Eu vi um criatura ali atrás Que coisa é aquela? Foi falta Foi falta É o Super Sandro Corre arrombada Foi falta Foi falta Foi falta Voltei Posso te contar Arrombada boa? Uhum Bate na minha porta Toque, toque Pode entrar Mas a porta tá fechada? Não tá arrombada Ai vamos tirar a foto aqui Arrombada Ah nem sabe fazer Arrombada Arrombada É muito legal Ele nem sabe fazer Tu viu que é estranho É muito estranho Ele não sabe fazer Arrombada Abraço Bessoara Literade pro Blade Runner Vai tentar um drible Arrombada É pênalti Nem vai olhar o VAR Com certeza pênalti Não pode fazer isso com a rombada O menino voa longe Mas passa bem Passa bem nosso Blade Não vou falar essa palavra Eu não quero mais Porra Rafinha Só uma Só uma Fala baixinha Ele não falou não? Então eu falo Vamos arrombada Aê Muitos anos de vida Aê É big É big É big Arrombada Qual vai ser o pedido aí? Faz ele a tua mente É o Carro Abida Libertadores Fala aí mano Eu queria Agradecer a todos os Meninos Arrombada Foi Não foi eu Foi você que pediu Esse bolha É chocolate Aham É de chocolate É de chocolate Eu agradeço o carrinho de vocês Mas eu preferia de banana carmelada Valeu Obrigada Vocês estão com casacas e com fios Vocês são os fresquinhos arrombadas mulher Começou o campeonato Primeiro Pegou Pegou mano Vocês viram que pegou na travessão Pegou Vai lá Eu quero ver você conseguir também Duvido Duvido Lá vai esse arrombado aí Eu não vou conseguir nada Vai lá Vai lá Chupa esse merengue arrombada Super horror Super horror Super horror Super horror Amigê Esperra Esperra Você encostou no meu beluga Vamos pro próximo desafio Manda essa água aí Boa Vai É minha Vamos levar para São Januário Ajudar os necessitários Eu queria confessar uma coisa para vocês Que todo dia Todos os dias Estou evitando falar A palavra arrombada Nós temos um carro aqui do meu lado Que está com sucesso de vapo-vapo É assim como Estamos entrosados em equipe Podemos também entrosar Nossos gritos de guerra Agora não vai ser só mais arrombada Vai ser também um vaporada Curtiu o Gerson? Eu não sou o Gerson E é verdade Desculpe Uai, o celular desligou Está muito quente É resolvido o seu arrombada Tomou a caneta Agora eu não caio Agora eu não caio Se ferrou Pra que isso, mãe? Meu gajo Quanto orgulho Sabe que música é essa? É música de Vitória Em Alemanha E ela diz Quem ganha bom Quem perde é mal Mas o importante É que o Palmeiras Continua sem o Mundial Você aprendeu música? Aprendi Ele é pequeno Ele é demais Menino Arrombada Ele cruzou E eu meleguei Menino Arrombada Você aprendeu Você é meu amigo Você é meu amigo Menino Ele é muito arrombada Gosta sim Menino Que porra não foi essa Que o Michael falou Não entendi Ele é doido Ele fala engraçada Olá pai Vai sentar gajo Rombada Rombada É eu hein E lá vem o Michael Chega Opa Olha a foto Que isso Expulsa a rombada 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 Calma a boca Sua cracatua Ah mas agora Eu vou te matar Rombada Sai daqui Eu vou comer seu coração Na puta que é faca Me dá duas facas Você falou faca Me dá duas facas Não sabe cadê Vocês viram que Quase sei na porra Eu luto capoeira Que isso Jovial Você que botou Eu também canto É tua essa música É sim Tá no Spotify Maneiro Olha só Menino Arrombada Vai dançando sem parada Minha amiga Arrombada Vamos todos Merengar Porra Guerreira Sai daqui Isso O cara está todo Arrombada O que você está a fazer Eu estava conversando Com a menina Não toque no corpo Do pai Desculpe Ele amostrou a beluga Por torcida Ele fez isto Sim Ele fez a rombada Olha se me chamarem De novo disso Eu vou arrombar tua alma Que isso Jovial Os ônibus estão exaltados Vai me terror Tu vai Eu estou indo Tua vai Agora a minha vai Só fica o rombara Rombada É vídeo Fala rombada Rombara Raphia Blade Runner O Gunn está aqui atrás Querendo pedir seu autógrafo Mas ele está com vergonha Ah quando ele pagasse a rebelde Eu dou o autógrafo Rombada 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 E Rombada Rombada Se liga no meu aquecimento A ser roida Tá vendo aquele lua A rombada Lá no céu E vendo no samba Você vai chegar assim Você tem que arrepender Você está trabalhando a música Eu estou te ajudando A rombada Da nação Ai Se liga Agora mostra Se liga na mão É moleza Se liga A gostar Aê Se liga Se liga Se liga Se liga Olha aí Chegando a nossa rombada Opa Que que foi isso Você pegou ali Ih rapaz Quebraram Quebraram o Blade Quebraram o Blade Runner O tal do Rony Deu uma rombada Na cabeça da rombada Ah tadinho Olha o Jesus Já usando a energia dele Pra fazer o healing No episódio anterior Ih rapaz Quebraram Quebraram o Blade Quebraram o Blade Runner Puta Tá saindo aí de ambulância Eu espero que seja tudo bem Com o nosso Blade Runner Ele acordou? Eu acho que sim Acorda ele Ok Pode ir Prontinho Tá curado Senhoras e senhores Da nação rombro-negra Eu vos apresento Arrombaracop A fratura foi maior Do que imaginávamos E tivemos que fazer isso O mister não vai gostar disso não Mas vamos fazer um teste Quem é você? Fala medonho Qual o seu nome? Rao Ih rapaz Deu ruim Rao Rom o que? Qual o seu nome? Rom É acho que o Rafinha já era Rom Bará Segue o líder Muito bem Muito bem Confirmando então Você é o? Rombara Muito bom Pode ligar pro mister Ele tá bem Executamos Que música é ser aí Rafinha? Berria Rombara Não posso falar Aí galera Vai começar a aula de português aí do mister Ah eu não preciso disso Eu me engasguei minha ruda Que isso Sai Passou? Obrigada Eu tô pegando no beluga Pra mostrar respeito Rombada O Léo Moura quer falar com você Quem? Léo Moura Ah O menino que tinha moicano Chifre Tu joga demais Tu joga demais Olha que elegância Danara Curtiu o blazer? Parece de um mendiga Que que você tá olhando pra mim Maica? Que que você tá olhando Rombara Quer tomar um porrada Quer? Você Tô brincando Quer morrer? Ô barria Não fica desanimada Não Você sabe que é muito elegante Mas não esqueça de nossa música Não vou esquecer Nossa música vai ser importante pra comemorar Com a força de todos os espíritas merengueiros Eu estou de volta Abram alas para o Arrombara Blaine Chegou a hora de nossa música Vamos Eu te falei Que era música É muito boa Muito boa Olha o rapido Olha o rapido O rapido O rapido está me carregando aqui Vamos rapido Que beleza É a festa do Megão Executamos o cara Que legal Danca Tentase arrombada Mandou barra Curtiu? Eu tô ligado Eu tô ligado Eu tô ligado Esse vídeo Esse vídeo que eu te manda É um defesa sua boa Arrombada Tu já marcaste e anulaste o Cebola E hoje tu terás que marcar o A-Pod Eu posso Eu sei que podes Eu estou falando para marcar o A-Pod Eu posso Arrombada Eu não quero perder minha paciência contigo Tu tens que marcar o Samurai do Sertão Tá de fralda Rafinha? Arrombada Deixa eu tirar teu shape blade Arrombada 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 Vai Rafinha Ah moleque Tu viu como é só Arrombada Arrombada O que é isso? E aí Crazy Frog Que é isso mano? Não me chama desta Eu não gosto dessa apelida É um demônio É um demônio Corra Corra demônio É só o Reginaldo Meu bichinho de extubação E o jogo segue Olha a bola no mitero Botou mais na frente Para o nosso Rafinha Arrombada Opa Tomou ele ali Uma cotovelada Olha atenção Atenção Ih rapaz Eu não quero saia Esperra É rapaz No momento que vai entrar O Homem Lindo também O Rodelindo Parece que a nossa Arrombada Ficou chateada aí Mas não precisa Dar mais uns Arrombadas Cala essa boquita Ou eu te exploro Speedwonda Tenho que ter Falar uma coisa Depois desse hat-trick Que você fez hoje Você é uma Arrombada de tudo Não tem para ninguém Speedwonda Merrengou para mim Eles não podem fazer chororão Ajoelhe-se Ajoelhe-se agora Ajoelhe-se Ei Ei Você é maluca Detenhar o cartão Para o misto Calma 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 Me dá uma faca O que foi que você falou ali? Eu só estou pesando Pela sua alma Você vai queimar no inferno Você deu cartão para o misto Você é louca É o finalzinho de jogo Aqui com os ânimos exaltados Vem chegando a Arrombada Três em cima dele Quatro Opa O Zop Bateram no 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 cox No cox dele No bunda Rombada Bem-vindo, eu me interesse também Bem-vindo, eu me interesse também É se mudar a moscaira É se mudar a moscaira Bem-vindo, eu me interesse também É se mudar a moscaira Rombada O que é isso, mano? Rombara Isso é o Rafinha roncando? Exatamente Deus me livre, acorda aí galera, chegamos Que bonita Olha o Rafinha a rombara Ele é um cara mil Fala, profeta Batei o tamanho de o Playmobil Eu vim campeão a rombara, rombara Metirra, eu vim campeão Metirra daqui, eu tô com medo Eu tô com medo, vou cair, picada Eu tô muito emocionada Flamanga Isso é flamanga Eu vim campeão a rombara Ah, Mario Man Venda pequenito Somos campeões Calma Mario Man, está amassando meu beluga É, sei que você chorra Não fique com vergonha Pode chorar com meus rombas Mas tenho que falar, seu chorro parece uma cacatua no cio Era legal, era demais menina a rombara Bicampeão, liberta dois meninas a rombara Meu amor Eu te amo tanta que você nem imagina Eu te amo Eu também, Xaverino Ah, vamos só nós cantando O pagode é novinho 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 Vamos lá, vamos lá Se você quer tomar uma cacatara E também com uma armada E também com uma armada Falando nisso, mista, eu, a Serro de Reda, Marco Gesso, Chico Tara, Gabi Goura, peraí que eu tô mais um pouco. Rodrigo Noncaio, Frank, Tazan e muitos outros. Vamos cumprir uma promessa, uma coisa muito boa. Vamos colocar piscina no umbiga. Não, 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 não. É verdade. A gente combinou, vai ficar legal. Vocês não precisam ficar assim. É uma tendência em roupa. Vai ficar legal. Eu já marquei uma estuda. Vamos fazer segunda-feira. Vai na sua viga, vai ficar linda. Olha, esses jogadores são muito fracos pra bebida. Em Alemanha, cerveja é o café do amanhã. Vou ter que ensinar a eles porque vai ser tanto titular. Tem que estar acostumada, bebê. Eu estou completamente possessa com todos vocês, sabia? Vocês estão combinando de fazer cabelos loijos amanhã. E todos cagarram para o que dizem de piscina no umbiga. Isso é absurdo. Eu apenas estou querendo botar um pouco de estila europeu. Para nós prepararmos para o jogo de livre. Cala, Subli. Rombara, está todo mundo feliz com o ébito e você está chateado. Está acontecendo alguma coisa? Já. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem piscina no umbiga? Foi o que eu imaginei. E você acha que dói muito quando eles furram? Oh, meu Deus. Agora estou um pouco arrependida. Mas vou ter que fazer porque não tem jeito. Promessa e promessa. Olha só, eu fiz ontem. Pô, ficou bonito, cara. Realista. E o tal do piscina lá que você falou? Eu fiz também. Olha só como ficou o resultado. Ficou muito bonita. Mas doeu. Rombara, Rombara. Olha, eu gosto muito de você. Você é o melhor jogador do mundo. Ah, muito obrigado, Rombara. Vocês são lindas. Ah, então vocês todas pintaram seus cabelos de lojas, né? E estão se assando importantas. Saiba o que lá fora? Uma criança sincera falou para mim. Você é o melhor jogador do mundo. E ele falou isso só para mim. Sabe o que é isso? Piscina no umbiga. Esse é o novo canal do Zopilote Fla. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar para todo mundo.